A MOTE é bela Giganto, pode parar E naquilo só que eu me arrasto Hoje vai fazer Dubai Vai de tiro perto Que Jagются Giganto, pode parar E naquilo só que eu me arrasto Hoje vai fazer Dubai Vai de tiro perto Que eu me arrasto Hama feio vindem Tapitim que eu chego a H2 Chegue tapitim sempre Tama peço aqui Que viva a trepe Legenda por de in� Remexem mexer Que seguem sempre Que me temer Quem quer me descer Render, render Pow Yes Tama Dada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho